PEC 241, o seu futuro congelado. Nossa história começa em 12 de maio de 2016. A presidenta Dilma Rousseff foi afastada do cargo pelos senadores em um processo que ficou notabilizado nacional e internacionalmente como golpe de Estado. Iniciado em 17 de abril com um voto de 367 espertalhões, ops, deputados vai, Michel Conspirador Temer e seus sócios tomam de assalto o comando da nação. E então a caixa de maldades foi aberta. Entre as principais aberrações que escaparam da caixa estão o cheque especial de 170 bilhões dado pelos golpistas para Temer deitar e rolar. A proposta do famigerado Serra, que entrega a riqueza do pré-sal, o fim dos direitos trabalhistas, a reforma da Previdência e a grande maldade. A PEC 241, o maior ataque aos direitos sociais no Brasil. Mas afinal, o que é a PEC 241 e o que o governo pretende com ela? A PEC 241 é uma proposta de emenda constitucional que institui um novo regime fiscal e estabelece um novo teto para o gasto público. Parece bom, né? Afinal, eles alegam que tem muita gastança com dinheiro público. Só que não. Na verdade, o objetivo da 241 é congelar os gastos com saúde, educação, assistência social, só para dizer alguns, pelos próximos 20 anos. Imagine só uma situação. Você acabou de casar e pretende ter dois filhos futuramente. Mas para equilibrar seu orçamento, você decide que pelos próximos 20 anos vai gastar todos os meses o que gastou no mês mais apertado do ano. Para tudo! Pois é, trata-se de um governo sem voto, pego na mão grande, comprometendo o orçamento de quem ainda nem foi eleito. Só para se ter uma ideia do tamanho do absurdo dessa proposta, se essa regra estivesse valendo desde 2006, o orçamento da saúde, que foi de 102 bilhões em 2016, seria de 65 bilhões de reais. O orçamento da educação, que foi de 103 bilhões, seria de 31 bilhões de reais. Já o salário mínimo, que hoje é de 880, seria de 550 reais. Isso significa menos escolas, menos médicos, menos remédios, menos transporte público, menos segurança e menos saneamento básico. Daí você pergunta, e qual é a dessa parada? Bom, de acordo com os caras, trata-se de um remédio amargo e necessário. Vai vendo. Na verdade, eles querem mesmo é que você pague o pato, tá ligado? Assim surgiu a ideia da 241, para congelar recursos sociais e fazer o ajuste em cima dos trabalhadores e dos mais pobres. Uma coisa é certa, o país inteiro vai ter que trabalhar mais para sustentar os agiotas e banqueiros, que só nos últimos 12 meses receberam do governo 454 bilhões de reais só de juros. Um verdadeiro absurdo. Aliás, é bom que se diga que o Brasil destina mais de 45% da grana que arrecada para pagamento de juros da dívida. Repito, 45% de toda a grana vai para o pagamento da dívida. E sobre isso, a PEC 241 não tem uma linhazinha, percebeu? É o que acontece. É o famoso fazer a festa com o chapéu alheio. Mas não é só isso. O mais assustador é que a PEC vai deixar o Estado brasileiro pequenininho, rasgando a Constituição cidadã de 1988 e suas garantias sociais. É como se fosse um Robin Hood às avessas. Tira do pobre para dar para os ricos. E aí, vai ficar nessa? Manifeste-se. Acesse nãoapec241.com.br e assine a petição.